Acesse o som Pizza Comendo 76 de renda Pronto, agora tá 19 Aí a gente coloca isso daqui pra aumentar um pouquinho Aqui eu espero que esteja dando um bom dinheiro Oito mil, é Tá bom Não sei se dá pra construir muita coisa aí na cidade Mas o importante é pegar ela O Waker de árvores Deixar você ali em cima enquanto a gente tá cuidando daqui Essa champion, o que você faz minha filha? Joga futebol ou champions? Mulher da lua Garra dos antigos Gedo, multa no stick para o dactilo Isso é bom E também tem o negócio de destruir a armadura de cara Que eu vi, né A armadura despedaçada Toda vez que eu abro isso aqui, parece um cachorro latino Eu jurava que era o meu Agora que eu percebi que eu sou É quando eu clico aqui Parece um cachorro latino Vamos lá nessas águas sagradas agora Parece, mano Ah, cara, o vinho inteiro eu achava ok Eu gostava do jeito doidão dele Assim, ele fala muita merda? Fala muita merda, igual o Monarca, tá ligado? Mas ele fala merda de um jeito engraçado O Monarca fala merda de um jeito chato Olha lá Tava demorando pra acontecer, né Shadow Wraith Blá, blá, blá Toda vez Ah, então o vinho inteiro é o Monarca Sem, louco, sem droga, tá ligado? Sacrifício de sangue As relações com o povoado vizinho Eles nem tem povoado essa galera aqui Deteriorado Interpretação dele sobre o grande plano Parece estar em desacordo Com as intenções ancestrais Os magros atirados do Slam A vida de um novo ritual Para recarregar a teia geomântica Mas o preço é sacrifício Você invadirá os vizinhos Para tomar prisioneiros Ou deixará em paz Para que o tempo prove sua razão Sacrificá-los Pior que eu tenho pra lá agora, hein Aí vem uma missão boa, velho Tem que chegar lá antes do Scroak Como eu posso assistir? Estaremos lá pra cuidar dela Quem é além do vinheteiro Colecionaria privado Então, não Esse aqui é de ganhar a dobra experiência Voltar contra aquela guarda Acho que é meio tarde Pra pegar esse aqui agora Embora dá a reposição aqui depois Embora, não tem nada a ver, né Só precisa pegar o Coca-Guarda aí depois Então, vamos buffar aqui Os... Essa galera aqui Ou melhor Aventa renda geral por cidades Tá aí, você vai ter rebelião também É um pouquinho mais fraca ali Mas acho que a gente consegue se virar Espero que esse cara não vá embora Eu pretendo usar ele depois O cara comprou um galpão pra guarda privada Que ele coleciona Cara, quando só tem um hobby Eu não tenho o que fazer, mano O cara vai fazer essas loucuras Grande selva do sul Ah, teve rebelião só em Itz, então Lá em cima não teve Porque eu coloquei ela lá em cima Acho que tem que fazer o... Não, acho que tem que fazer algum ritual Pra aparecer a peita e a seléia Mas, aparentemente, tem que esperar 9 mil de pilhagem 9 mil de pilhagem Vamos lá Essa aqui vai pra você Baixa as mo... Pera, eu te... Ah, tá Ah... Pra resolver Amazôs não pilham? Não sei o que pense Pilhar Não sei o que é Não sei o que é Aéria E... Agora tem que ocupar aqui, né Renda de Coedipelagem, mais 8% Beleza, liberei os guerreiros do Deist Sabre O protetor já foi Cubo da escuridão, esse cubinho preto contém milhões de minúsculas inteiras que se encontram em uma esfera de escuridão profunda Caçador de artefatos, é algo que as outras razas não tenho direito de perturbar A morte sempre está à sua volta, não é desse mundo Chances de encontrar arte de magia, mais 10% Chances de roubar um item mágico pós combate, mais 10% Especial de artefatos Carrega com ela sempre que ela está andando por aí Carrega com ela sempre que ela está andando por aí Então a gente vai ganhar exílio com esse cajado Ué, ué, ué Ah, o ícone estava errado lá Não é arma Então dá para colocar os dois sim O que eu consigo fazer aqui nessa parte de floresta? Aparentemente é normal, né? O que é muito bom Entendeu? Ya põe uma varniçãozinha top aqui Aaaaam... Ya vamo colocar ordem pública também E você coloca... E aí, qual totem que eu dedico a essa guerreira do totem? Jaguar, águia ou piranha? Piranha vira projétil Nos outros dois ela ganha No jaguar antigrande E no águia perfurante Piranha Então piranha Esse personagem escolheu O totem da piranha Repondo sua arma por um arco longo Se tornando um especialista em ataques A distância As cães se protegeram Tem que voltar ali pra aí Só pra ajudar a defender agora Presente Lady of Atholoren Você me precisa? Abraão age Ah não Tem que buscar e derrotar 3 exércitos ainda Falta 1 E aqui eu tenho que pegar Skeg Só falta pegar Skeg Tranquilo Acho que aqui eu vou fazer um negócio de reduzir manutenção Pra ver se eu consigo derrotar o exército Você vai estar prezando muitos Fora que da armadura também né Essa hoste mortal prefere não sentar parada e fazer suas armas para a guerra Em vez disso eles pegam as melhores dos campeões caídos Durante as suas expedições eles descobriram armas divinas forjadas pelos antigos em dias passados Escute os sábios Piranha, Peixe Voral e São Francisco Não, perdão, Rio de São Francisco, não, não Entendi nada, Matheus Entendi nada, Matheus Hã? Ah, isso é uma música, tá? Eu não queria saber porque eu não escuto esse tipo de coisa Ok Tem que tomar cuidado ali porque provavelmente vai vir o cidadão mexer o saco né Eu não mano Acho que ordem pública, vamos pegar ordem pública Vai segurar a rebelião ali em cima Tá aqui Tá aqui Melhorar o crescimento aqui, reposição Nossa É, eu sabia que ia estar ruim quando eu tivesse que brigar com você de novo Mas tá bem ruim o negócio Na sentinela de chat pelo menos estão aqui incomodando vocês um pouquinho né Na sentinela de chat pelo menos estão aqui incomodando vocês um pouquinho né Eu vou tentar melhorar aqui a Templo de Tenka mas não vai dar tempo de colocar guarda de sal não Pro Van Geist Pro Van Geist Se eu tirar você vai dar rebelião? Então vamos até lá em cima Se eu tirar você vai dar rebelião? Então vamos até lá em cima Lettabels, Krims, Krims Ah, pera aqui Esse aqui ele diminui a manutenção Mas esse aqui não Tá certo Tch Top 10 histórias da música da piranha Pela letra parece ser uma maravilha Na moral, piranha deveria dar penetração de armadura, o bicho de dente afiado é desgraça Realmente é sinistro Aqueles vídeos que os caras pegam um pedacinho de carne Coloca assim num bicho lugar que tá cheio de piranha Parece só um aspirador de pó Isso é louco Que bicho é muito sinistro Eu compartilho as pensões da árvore Posso oferecer assistência? Tredando lentamente No meio Tredando lentamente Eu poderia melhorar você pra comprar uma guarnição também Mas eu vou precisar de mais de ele lá em cima Mas eu vou precisar de mais de ele lá em cima Aqui não é tanto foco porque... Aqui o mais importa é a Hidtsa E depois eu vou ter 4600 para melhorar o negócio de Hidtsa Negoço assim com cara da desgraça Pra cá tem muito pior que nem da pra ver por causa da cor d'água, imagina, se é louco, mal medo E eu nem entraria em rio e nem fudendo se eu morasse no norte Piranha não ataca por nada, jacaré por outro lado sim Ah, nem o animal ataca por nada, oxe Tem isso ai não, animal ataca porque quer Fala assim, ah, tô afim, tô fazendo nada, toma esse vacilão aqui, nhaau, toma Facção piranhas pra já? Não, a facção não tem piranhas Só os totem da piranha Cidades exóticas, muitos amazonos, amazônicos, amazonianos Amazonianos, tá certo isso? Quem nasce na Amazônia é o que gente? Muitos amazonenses decidem se mover para grandes cidades, quanto mais eles vêm, cada um, cada lugar se torna uma exótica metrópolis que brilha na densa selva, energizada por cidades mais 20% Estas são tempos escondidos Eu vou para trás Pena que eu não tenho como pegá-la Me falta dinheiros Me falta exércitos O que é isso aqui, minha filha? Constante, resistência taxa da distância e resistência de dano, e você é? Ante grande Estou precisando realmente de um antigo grande melhor, hein? Eu estou pronta Guerreiras da Lua Eu pego a luta vivante Estou impotestável Só 820 Mas pode, já valeu a pena, pega a reposição Comunindo com a terra Montadores da tempestade Montadores de gélidos de lanças Aqueles capazes de montar os gélidos Investindo nas minhas inimigas Fazem isso com efetivas lanças Beleza Esse já fica liberado? Já Hum, e esses concertinhos são melhores que o passarário também Vou ter que pegar É uma cavalaria muito boa Para deixar aqui O Orest fala Agora a gente coloca Que doideira, eu não tinha visto Quando você pega uma daqui e bloqueia as outras Embaixo Não estava entendendo porque estava bloqueando essas daqui Mas é porque eu peguei uma Tipo, eu peguei a de cima e bloqueio todas que ficam embaixo de magia É um jeito bem doido de montar build de mago, eu confesso Mas, enfim É pior que todas essas daqui eu já não pego, né? Porque eu precisaria gastar três pontos aqui Quatro pontos, na verdade Aqui só dá para gastar três e aqui só dá para gastar dois Não tem problema, eu gosto mais da escola única Vou deixar o cara mais diferente dos outros magos Ventes da magia inicial Ventes da magia inicial Amuleto do sapo Parece interessante Essa mulher do sapo é de um antigo artefato slam Que segura grandes poderes mágicos Ventes de magia inicial mais oito Habilidade de mulher do sapo Habilidade de taxa de recarga e reserva de poder E resistência magia para quem tiver em volta Ok Você aqui, a gente coloca a precisão cirúrgica Embora a precisão de disparo seja um talento adquirido Esse indivíduo nasceu com uma grande vantagem natural para o ofício Munição mais 10% Redução do tempo de recarga mais 4% Tá Aí aqui agora a gente vem para... Subatum Onde vamos começar a brigar com o Scroke Você sabe aquele peixe comprido que come carne que tem muito no norte? Pirarucu? Pirarucu? Não sei Então um dia durante uma viagem dessa O cara gritou por ajuda e o povo foi tirar ele da água E quando foi puxar ele para fora da água O corpo do cara partiu Beleza, ainda bem que eu não li isso Meu amigo Lady of the Glade, em sua casa Meu amigo Por que, Veno? Por que? Por que? Por que? Por que? Pronta a filha de Athel Loren Aquele famoso meme Por que ainda estamos aqui? Só para sofrer? A vitória mais uma vez Não Oеди Que Nem vou recrutar coisa da esquina por que... A vitória mais uma vez Dinheiro tá curto Eu preciso desenvolver cidades Que doideira者, posso recrutar várias dessas unidades aqui Embora Argentina e Amado deveria ser limitado Hum, eu vou esperar pra pegar esse aqui agora, grande serpente Esse aqui, um avatar de Rigg Não tem nesse update Merda Mas tem a grande serpente Rigg deve ser uma das deus das amazonas, velho Mas a grande serpente a gente consegue ver Tenebroso no mínimo, né, velho Isso é louco Por que a gente não taca fogo no Rio do Norte mesmo, só pra saber? Professor de Biologia vendo a situação e dando aula, tá ligado? Vejam, gente, esse é um clássico exemplo da alimentação do peixe e tal Autoritário, eu sou a Leia, passou a ver se eu pulei Abaixo do guarda e pulei, guarda e pulei com mais três Ok Aí tem pro de Tlenk, que é o que tá lá em cima, né Não tem dinheiro pra colocar o negócio O professor de Biologia é super casual Não, é isso, é isso Isso que torna esse peixe fantástico Esse peixe faz tal coisa Ignorem a pessoa gritando de dor de fundo Faz parte da apresentação Da onde eu vou tirar seis mil Mano, não era quatro mil, velho? O que aconteceu aqui? Caraca, bicho Quatro mil era aqui Seis mil também, o que tá acontecendo? Ah, eu tava com aquele evento de reduzir o custo de construção, né Agora acabou Eu observo Eu observo Esses guerreiros da águia Eu acho que eu vou gastar pra pegar eles São um pouquinho melhores dos que eu tenho aqui E eu preciso de gente que Consegui aguentar uma briga, velho Talvez eu puder até pegar esses ogres aqui, viu Os lead bear shares É quase uma artilharia pra gente Pra brigar com os scavens Aí eu tiro esse arqueiro aqui Normalmente eu faço isso Adoro ouro, velho Tô um pouco preocupado com o vassal do Noctilus Que vai atacar por cima ali Mas ele tá indo pra direita Então eu tô ignorando Esse cara no Jiru não é aquele peixe que entra Que é num lugar que nós homens sofremos bastante, né Ou é esse peixe? Ah, não, não é, velho Ah, não Esse peixe aí é todo errado, velho Como é que esse peixe existe, velho? Então é isso, minha mãe Bom, eles brincam até melhor que você, Arqueira Então eu vou substituir vocês assim por eles Eu communo Show-lhes, Doom Como eu sei que ele tá aqui Eu poderia até fazer uma emboscada pra ele, né Já que eu tenho uma missão pra emboscar o exército Mas eu vou salvar antes porque vai que o plano não tá errado Então, melhor garantir Aí agora a gente vem aqui Cadê o clã Pestilens? Declara a guerra E espera eles caírem na bait Vamos parar de falar desse peixe E esse tem que ganhar, por favor Eu prefiro encarar o Mardu Warhammer que tem leviatãs aqui Caiu na bait Nós lutamos pela floresta Coroa do Comando Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus sujitos a sentirem uma coragem inabalável Não, velho, isso aí deve ser horrível Isso é louco Assim, uma pessoa que fez isso também Toda errada, né Tá achando que o bagulho é privado Então tem mais que se fuder, velho Mas, pô, é muito vacilo esse peixe aí, velho Estas são tempos escuro Tá, liberamos agora o grupo de caça dos jaguares, hein Aí é nice Que é essa galera aqui Ah, a gente vem tendo uma dos gatos selvais Eu achei que era Galera montada de jaguar Que tem aqui a cavalaria Quanto de pilhagem eu consigo dessa belezinha Seis centos, ó, lixo O Exterminador Skaven se é uma doença, é um câncer metástase Vocês são a minha epidemia e nós somos a cura Concurso o vitório sobre os Skavens várias vezes E dança mais cinco, outra contra os Skavens Provincia garantida Aqui eu posso colocar esse crescimento Mas eu vou colocar um negócio de renda Mais útil É, famosos atributos que a gente decora, né, velho Tem como não Codown, mas não reduz o custo da magia Deixa eu botar isso aqui pra ganhar mais ventos de magia inicial Se escondendo dentro do pântano Ainda não sei o que é Stump Deixa eu ver o que é Stumps Stumps Se eu conseguir Pesquisar Stumps Tradução O que é Stump, jogo? Tocos Está escondido no pântano dos tocos azuis Espera, né, esse aqui No pântano dos tocos azuis Lil'Axana Porta um poder antigo e misterioso Poucos ousam confrontá-la Reativação Menos 5% pra todos os feitiços Ventes de magia inicial Mais 10% A irmandade de Lil'Axana Então eles viram a bruxa amaldiçoada Ao lado de suas belas sacerdotisas Meus homens foram imediatamente desenfeitiçados Além de qualquer senso ou lógica Não achei muito bom esse negócio aqui Não achei muito bom Não vou gastar pontos aí, não Hum Eu não tenho o guerreiro do totem ainda Esse aqui também não vai servir pra nada por enquanto Totem Guardian Esse aqui é o Faca Valaria? Talvez... Não, não, não Vamos pegar Reserva de Ventes de Magia Pra ganhar bastante vento pra usar nas batalhas aí Que eu tô precisando Aqui dá pra encher Sei louco, umas coisas é caras pras Amazonas, mano Parece que ela é a sua facção mais rica do mundo Não sei porquê Vou pegar a prisão cirúrgica de novo pra você Menos 5 Corrupção... É, vai chegar em 0, mas... Vai ficar menos 2 ainda por turno Bom, a Guarda só ficou em 11, né É, bem ruim Vai segurar uma rebelião Até mais que não tem muralho, né Exatamente Aí azeda um pouco É, então não vou gastar dinheiro não Vou segurar Depois de ganhar dinheiro de pilhagem aqui depois Espero, né Vamos só passar aqui o turno Se bem que tem um negócio aqui Ele vai ajudar depois É esse da... Aqui é o que dá a força da arma Esse daqui é bom também Magia dos Anciões pra todos os exércitos A gente pode ver como é que é isso aqui Mas eu vou usar quando eu for atacar o Ox Oxil O Ixil, na verdade, não é o Oxil Você gosta de Stonks? Quem não gosta, né Stonks sempre quer dizer algo positivo Só lembro do vídeo do moleque falando com a mina lá Stonks? Vídeo de moleque? Não lembro Guerreiros do Totem Ambos honrosos e jurados ao dever Os guardiões do Totem são a guarda real Acompanhando a matriarca ou rainha para a batalha Armadura mais 10 para os guerreiros do Totem Tentão, vou colocar agora aqui pra bufar Vou colocar agora aqui pra bufar Eu perco a terra vivante E aqui não vai sobrar muito se eu quiser pillhar a cidade e ocupar Então vou tentar armar a Baite aqui Pra eu ter alcance no próximo turno Pra atacar e pilhar Eu vou fazer um negócio aqui Manda aí, manda aí Pra lembrar, porque eu não lembro não Todo streamer tem amnésia E tem indicação zoada Isso é delay Não tem meio termo Passa aqui Tem que ter um exército aqui pra cair na bait Não vai existir uma cidade Ok, ele não fez nada Sem problemas, a gente ataca ele agora Não é possível que ele não tinha um exército pra atacar uma cidade que tem 5 na guarnição O vírus contra nós Eu concordo Eu concordo E aí eu vou atrás de você Só quero ver quanto que é verdade de pilhar Vinte mil é isso mesmo? Uh, papai Vinte mil falou comigo Vamo lá É um uso Enorme punhado de almas mágicas Grande área de impacto Forte contra múltiplos patentes Vamos ver, vamos ver Essa unidade que é nova Deixa eu mostrar aí pra o povo Montadores de chifrudo aí Das amazonas Bonitinho Bonitinho e barulhento Ah Aqui o ogro de canhão, né O lead belchers aí Como falei Tem 3 tipos de munição aqui A munição espalhada Munição inflamável E a munição normal De canhão E... Ok Ah, e tem os guerreiros da lua aqui, né Os guerreiros da lua Vamo ver como é que elas são Confesso que pela foto achei que vocês estão muito mais armaduradas Mas enfim O que importa é que vocês estão... Um capacete bonito, né Uma bela capaceta Deve ser um K para 3 esse aí Tá, e você espera aqui Vamo lá Dois exílio pra usar Perfeito Bora Essa toy deve estar machucando horrores É Nossa Nossa Acho que tira a metade da vida do meu general em um tiro Responde a minha pergunta Isso vai ser feito Eu vou encontrar Meu amigo O Lenny, ainda bem que aqui é o Ronaldinho Soccer, velho Para Ariel O Spellweaver atacando Pare rápido Não Não Põe Providencial Política Quem Não Deve Ter Não Quem Deixa correr e mata com flecha. O que? Não! O que tem ali? Ah não, vou colocar um gel e acabar com isso agora. Espera aí. Esse instante! Morriores de Arial! Nossa! Eu estou indo no Friendly Fire Nails. Não pode! O Spellweaver reposiciona! Morrer do meu sonho! Para a Amistad. Vai falar que você nunca mandou uma dessas. Tem mão de mim, não. Acabaram de usar uma ali. Arredados e prontos! Vamos lá! Estou esperando! Aqui! Vamos lá! Vamos lá! Para a Amistad. Ataque! Vai falar! Espanhe! Venha! Sentido por Isha! Deixa eu jogar um Ezira que eles vão desistir Ezira vai para o outro lado Esha, comandem-se! Porra! Tomem-se! Para de gastar munição Atuando! Eu segui o Som Estão prontos para cumprir Enfim-se! Jogaram a outra mão em cima na esquerda Boa! Vem bem atrás deles aqui A vida deve prosperar A natureza está desligada Enfim-se! Agora tira esse cara aqui Atire-se! Ele fez nada na catapulta ainda Tira no... Na coisa que atira a catapulta Atire-se! 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 O que eu faria sem meu Tepoque aqui? Ah então mano, todo adolescente já passou por essa vergonha aí Faz parte E ai que muda o caráter da pessoa Tc Atire-se Tirei? Eu sei! Eu estou indo para mim! Eu estou indo para mim! Um projeto! Jogue sua espalda! Você está indo para mim! Atalora! 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 Os filhos de Atalora! 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 Uma música de ascendencia! Atalora! 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 Vamos lá! Festa! Atalora! 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 Quando vamos comer? Se eu conseguir... sim, sim Power da floresta Não, 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 não Não, 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 não Eu não, não, não Eu ouço a floresta Oh, sim Vamos lá Oh, sim Destrução A floresta já está pronta Imediatamente Não tem rapaziada da dano não Ela tira a resistência que fala, mas A dano mesmo não está não Apenas 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 Não Apenas 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 E assim Apenas Apenas Os Triparodactylus estão ajudando bastante Guarnição Ordem pública Reparo isso daqui Guarnição Ainda tem 11.000 pra gastar Nossa, Itza no level 3 tem muito mais slot que aqui Level 3 Eu tinha 3 slots pra construir Itza eu tenho 6 Acho que eu vou colocar Itza como minha província de recrutamento Agora Aqui eu poderia colocar Esse daqui Então aqui Eu posso colocar Esses daqui talvez As Guerreiras da Piranha E os dinossauros E melhorar o ouro Para segurar tudo isso Templo de Tlenca Calma aí, dá uma segurada aqui Nessa construção do Da ordem pública Aqui não vai dar quase dinheiro Então não precisa de Ordem Aqui já vai valer a ordem pública Templo de Tlenca A gente construiu essa guarnição E acho que você pode De 80% mais cara Que o normal Mas você tem fome Dois hit points por segundo Deveras que curioso Spellweaver of Atal Loren Spellweaver of Atal Loren Bom, não parece que eu posso colocar Um negócio de jardim pública Para construir aqui Está realmente osso Principalmente ali Isso é por causa da corrupção Mas a guarnição segura Também, muita corrupção separada Do caos Para onde está descendo tudo Osmose dos vampiros Está osso E tem aqui Esse cara dos skaters Está uma jogada aqui Escondida Matar ele E destruir a facção Atrás dele agora Espero que já venha Esse vídeo aí, Matheus Agora está vindo para cima de mim Isso é bom E a P.T.C.L.E.A. pelo visto Voltou É ela aí A P.T.C.L.E.A. retornou Não vou simboscar ele Não vai vir até aqui Ele vai vir até aqui De qualquer jeito Porque ele está sem cidade E aqui agora pode colocar A ordem pública Escute O Golden Max mexeu Não, ele está de boa Ele paradinho Deixei lá Só fui convidado para a guerra Pelo meme Eu poderia tirar Esse daqui E conseguir uma coisa Que dê dinheiro Não, vou deixar Deixa aí Adoraria liberar Esse Estegodonte De máquina solar Aqui Meu amigo 6.120 Para construir Esse negócio Não está tão fácil Ganhar dinheiro Assim não Os anões estão bem fracos Aqui Uma curiosidade Para você também Meu tio Por parte de mãe Já fez um quadro Do Panic Ah não Cara Que família é essa O cara é muito famoso Que quadro Do Panic Ele fez Era parecido Com o pareja Um técnico brasileiro Não faço ideia Mas enfim Vai fazer o Afogando Ganso Nem fudei Ah não Ele acertou o Guns Isso aí é fácil O cara nem para acertar o Guns Homem esfera do meu lado Forrest Shaper Adeus Antes que você jogue Esse gelo Do feimim Nós lutamos Para a forrest Beleza Exime agressor Superioridade de comando E as todas São necessárias No campo de guerra Conquitou vitórias Em várias batalhas Ofensivas Liderança mais 4 Atacar Dimensão da hora De liderança Mais 30% Atacar Atacar Para por mais 4 Valente Coragem insana Claramente Colou um duplo Onde Envolveu-se fisicamente No combate Durante as batalhas Vamos investir Mais 7% Durante mais 7% Quando é que eu ganhei Meu dinossauro 21% Isso aqui parece interessante Sonho da sereia A sereia canta De maneira assustadora Encantando todos aqueles Que escutam ela Debuff em área E aí Reporta o copo De novo Na verdade Spellweaver Atol Lauren Então Foi É Justo Importante que apareceu E valeu a experiência É uma experiência de merda Sim Mas Da hora Participou Isso aí Com certeza Isso aí Tem maquiagem Até o último Pedaço do corpo Da pessoa Que tá na TV Tem que disfarçar tudo Os caras Que vêm da imagem Que é perfeita Em seu serviço Lady of Athol Lauren Mantenção reduzida pra caçadoras Apesar de comércios Vélios Quem não quer fazer comércio Com mim aqui São os anões Tawar Honorable Os ancestores Pois vem Será Compensa Que a montanha Realmente Não tava pensando Em ir pra aí Vélios Minhas sociedades Tão bem apetitosas Pra pilhar A gente também Não tão muito bem Protegidas Duas cidadezinhas De treze mil Esse cara Eu tô com medo Ele tá com um dinossauro sinistro No exército dele Eu poderia também Acho que vão vir Pegar o olho Dos elvos Aqui Na moral Eu vou fazer Vou fazer isso aqui agora Campo de Como é que é De tiro ao alvo Shooting range Depois de completar O treino de alimento básico As caçadoras praticam Em condições reais Elas agora caçam Bestas da selva E invasores da floresta Algo de errado Não está certo Ué Ok Faz sentido É porque O general tava nessa província aqui E ela ganhou os custos da construção Aí tava disponível Quando eu tava com o mouse aqui Só que ela tava dando pra cá Aí quando ela passou pra cá O custo aumentou Aí não tava deixando fazer Precisa de quanto? Dois mil setecentos e cinquenta Falta cinquenta Caralho Aí Vamos ouvir o que você tem que dizer Não Caralho Matei os cães pra você aqui Eu sou ingrato do caralho Eu preciso muito dessa caveira De vinte mil aqui Não Eu não vou me afastar Minha clã Eu pego a floresta Quanto será que tá o exército desse cara Eu preciso achar velho Modo scout ativar Ah isso aí também É o que tem que ter Até pra entrar no pânico Devia ter todas essas frescuras aí De pressionar as meninas Que ia se paniqueia Tipa caralho Falando que vai destruir a carreira Se não entrar Coisa é bem Papo de cara babaca Eu não esperava menos que isso A gente começa a crescer A gente vai entendendo Mais um pouquinho Desses bastidores De programas de TV Essas coisas que é muito visual aí Sempre tende por esse lado Acho que eu vou ter que subir agora Porque o Golden Mago Tá vindo pra cima de mim Infelizmente Teria que ir lá Você pode ir vindo por cá Vai fazer um scout pra mim O legado do Totem É uma das mais corajosas Melhores Mais bem sucedidas Nem sempre vem com a nobreza Mas Elas podem começar em qualquer lugar Não pera Mas precisam começar em algum lugar Ataque e defesa corpo a corpo Mas sim Para as guerreiras do Totem Tá Você pode colocar Ela buffa mais coisas Do que a outra lá Doideira Eu acho que vou pegar O cara do Jaguar Aqui Eu pego esse E vou colocar aqui O Mago é muito fantaria Vou pegar duas dessas Velocidade Velocidade Bônus Para si mesmo Ela monta um carmissau Depois Aí é bom Buff pra guerreira do Jaguar E águia É bom Isso aqui depois Bastante bônus de arma E velocidade Mas eu quero buffar os Os bichinhos Eu quero os bichinhos Hunching pack Por causa da arma Mais 6% Vamos nessa aí Os maiores E mais agressivos Criaturas Geralmente São os touros Da manada Eles vão ser direcionados Mas precisam ser Independentes Para atropelar o que eles quiserem Aqui agora A gente coloca Scouting parties Esse aqui é muito bom Rira dos polio Pós combate Não precisa ter tempo De eu chegar lá Mas Não dá não Ele tem que dar Só até aqui Eu vou esperar ele Ali em cima Que é onde eu tenho Mais guarnição Preciso de mais Quatrocentos Prisioneiros Para liberar O cobro-olho Gente Já ouviu falar Aqueles pincel de natal Banido Normalmente não Hum Teclas Tá em aliança Militar Com o Tyrion Eu posso aceitar Por enquanto Isso aqui Depois a gente Ataca ele Quando eu batendo Com o Tyrion Sai esse vídeo de baixo Eu não quero comércio Nenhum Noctilus Tá vindo também Vixe Vai vir todo mundo Agora Tá bom que eu já subo lá E pego a caveira De 20 mil É Imagina Se eu visse um parente meu Também No programa de TV Falei Caralho Olha lá o cara Tô mais bosta Com os programas Tá legal Ver alguém Que se conhece Porque quando você Não tem essa experiência Parece um negócio Muito longe Nossa O cara tá na TV Não imagino O que que é isso Lady of the Afro Escassa de evitamento Fúria selvagem Não Renin Herbis Só tem um uso Tá bosta Pode estar corpo a corpo Lady of the Glade Lady of the Glade Eu compartilho as pensões Pra ver se ele tá Em Chupaiotil Ali Bora na cidadela Do Crepúsculo Vai ter Rebelião e Itza Itza agora consegue segurar Ainda mais agora Também tem esse Tegodonte Selvagem Aqui Agora Olha que se ótimo Tem pouquíssimo Aqui Acho que vou deixar você Aqui amigão Por enquanto Você pode cuidar Pra mim aqui Lindão Big boy Ou melhor né Já que ele é um ogro E tá numa facção feminina É rei delas O rei delas É muito Muito opressor Não me expara o meu ogro Por favor Não me expara o meu ogro Criativo Só toma Expose Quem tem Twitter Bola Bola do pânico Parabéns É Próxima Doutora de Athol Loren Eu tenho 167 Renda Nunca me senti tão rico Por favor Golden Magus Não faça Nenhuma medida Precipitada Que você possa se arrepender Estas são tempos Os ordens Estão acertáveis Os ordens Estão acertáveis Propaganda eleitoral É vergonha alheia total Ficava muito puto Quando eu tinha Propaganda eleitoral Quando eu via a TV aberta Porque já não passava Muito Desenho Passava mais Só dia de manhã Tipo Quando eu era criança Era sempre de manhã Passava desenho Acabava lá em torno De uma ou duas horas Aí pô No horário do almoço Vinha horário eleitoral Caralho Eu quero ver desenho Que eu não tinha TV A cabo Ok Ainda subiu um pouquinho Olha o comédia Khalid al-Darwish Comédia Tá fudido Meu parceiro Deixa eu chegar aí Deixa eu chegar aí Que você tá fudido Rebelião Iminente Essa musquinha do rei da tumba É muito boa Inclusive eu não sei Por que tá tocando a música Do rei da tumba Se eu tô na luz Tem que mais Então mano Era do dragon ball Eu assisti bem pouco Em tv aberto Porque era muito novo Quando passava na tv Globinho Era mais porque Meus primos Tavam assistindo E ele falou Ah vem assistir também Ok Ali No barquinho Full stack Não era da minha idade não Os caras eram mais velhos O frio da batalha A gente se espera Por que fez isso comigo Sultão Achei que tínhamos uma coisa Junto Afinal fizemos campanhas Com você Realmente um desrespeito A minha pessoa Se eu fizer uma emboscada Aqui Eu devo alcançar o próximo turno ali Quase certeza Só que eu acho que eles não vão querer vir pra cá Eles vão querer subir ali Então Eu vou dar o carão aqui Falar opa E aí Beleza Isso vai ajudar A criação Opa Tem um cara vindo aqui Atacar a gente Vamos esperar Vamos ver se vai funcionar Vai ter rebelião Eitsa Tá Fogo Preciso muito Bater no Luthor Harkar Essa corrupção vampírica Osmos Aí É um saco Pega em toda a província Isso Vai fazendo esse card Pra eu saber o que tá acontecendo Aí Nas costas Não sei o que aconteceu Mas parece que o BS finalmente Tá deixando eu jogar de boa Tratado de paz Se eu fizer tratado de paz com você Já não veio para de encher meu saco Então Perfeito Aqui não tá passando uso de CPU Nem de 10% Vem Antes ficava sempre acima de 10 Ah funcionou Só opa Vamos se juntar aqui Porque O cara tá vindo aí O outro meteu o pé Foda-se Funcionou Mas o outro meteu o pé Ele falou Não Fica aí você Eu vou embora Grupos de patrulha Depois que nossas novas raças Chegaram na costa da lustra Muitas amazons Começaram a se organizar Em grupos de patrulha Para aprender mais Sobre os novos visitantes Alcance de movimento Mais 5% Chance de se defender De emboscada Mais 5% Aí sim Capture 500 prisioneiros Vamos lá Fazer isso agora Tua hora acirrada Pô Mas eu não quero perder um ovo Então eu vou lutar Vamos lá Vem pra cá Que a gente vai pegar ali os Arqueiros dele A Arábia é muito focada em arqueiro Vocês aqui Vem pra cá Vem pra cá Tem galera que dá pra pegar aqui De cara Aí vocês podem vir pra cá Vocês podem derrubar os caras do tapete Vocês podem vir pra cá Você pode vir aqui. Um sonho de treinamento. Tem um demônio me atacando aqui no ar. A vida deve prosperar. Arqueiros, pode voltar porque vocês estão apanhando aí. Veldíba está pronta. Uma canção de ascensão. O Deus nos abençoe. Vou pegar esses snipers aqui. Os desejos. O Deus nos abençoe. Estão preparados. Estão preparados. Em meu coração. Oh sim. Oh sim. Off we go. Vamos. Exatamente. Considera o que é. Desenvolvam. Desenvolvam. Nosso objetivo é verdade. Pronto para ordens. É. Nunca pronto. Eu. Pronto. Pronto. Pronto para as batalhas. Um. Boa. Boa campeão. Eu vou desplegar. Eu vou ir. Deixa eu te ajudar aqui. Power da forest. T那么 forte. Bring hast me. Deixa eu te dar roupa feliz. Calma. Something special is happening. Something special is happening. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho